Vamos colocar os municípios do estado de janeiro na situação pior do que os municípios de outros estados brasileiros. Não estão nem discutindo o futuro, eles querem meter a mão no dinheiro presente, o que é mais absurdo ainda. Não se trata de tirar privilégios, se trata de tirar recursos que não são privilégios.